Eu volto então a falar sobre a morte da jovem Karen Vitória de 19 anos. Ela foi assassinada pelo namorado no interior de São Paulo, depois de matar a vítima Givanildo, fez inclusive uma transmissão ao vivo por uma rede social. O vítima registra o momento em que a polícia tenta negociar para que ele se renda. Eu tenho uma novidade sobre o caso, por quê? Porque uma tia da Karen confirmou que a jovem estava grávida. O meu amigo Rodrigo Garavini vai trazer todas as informações aqui na tela do Brasil, não é isso, Garavini? Exatamente, Marcão. Pois é, a tia dela então veio a público para dar essa informação, né? De que dias antes de ser morta ela fez um teste de gravidez que foi confirmado então, que ela estava grávida no momento que foi assassinada. Ela tinha 19 anos e foi brutalmente assassinada com uma facada no pescoço pelo então namorado dela, o Givanildo, de 43 anos. A Karen Vitória, perdão, ela tinha 19 anos. Já havia sido registrado outros casos de agressão dele em relação a ela, né? Meses atrás, antes de ser morta no caso, ela tinha publicado um vídeo na internet onde ela aparecia com alguns ferimentos, né? O pessoal começou a desconfiar que ela estava sendo agredida por ele já há algum tempo. Mas no dia 19 de maio, o Givanildo então perdeu a cabeça, acertou um golpe de faca no pescoço dela e matou essa jovem em Araçatuba, no interior de São Paulo. Na sequência, ele foi para as redes sociais, ele foi para a internet mostrar ao vivo que os policiais estavam dentro da casa dele. Ele se trancou num quarto para não ser encontrado pelos policiais, mas os PMs foram até lá, tentaram demover ele da ideia de se matar, da ideia de fazer alguma besteira para ele se entregar. Eles encontraram o primeiro corpo dela ali no apartamento e ele estava na rede social mostrando tudo isso. E a partir do momento em que ele, o Givanildo, tentou tirar uma arma do PM, o PM então sacou essa arma, fez alguns disparos e ele também acabou morto. Isso tudo aconteceu no dia 19 de maio, em Araçatuba. A tia agora diz que ela estava grávida e, diferentemente daquilo que foi publicado anteriormente, Marcão, porque todo mundo viu ela com uma foto de uma menininha nas redes sociais, a tia diz que ela não era mãe, que aquela menininha era de uma amiga dela e a menininha, por carinho, chamava ela de mãe, entendeu? Mas a menina não é filha dela. Ela sonhava em ser mãe, estava grávida e também trabalhava com a confecção de bebês reborn. que eles chamam, bebê que parece muito um brinquedo, que parece muito um bebê de verdade. A Vini então trazendo informações sobre esse caso dessa jovem que foi morta pelo namorado. Ela estava grávida e ela atualizou esse caso para nós aqui no nosso programa. Nós vamos continuar acompanhando e qualquer novidade, Garavini, você menciona aqui por gentileza.